O entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo. Outubro é o mês da luta contra o cancro da mama. Um cancro que em Portugal mata 1500 mulheres por ano. Números que têm crescido nas últimas décadas. Nesta que é a doença que mais mata em todo o mundo. Ana Maria e Ana Teresa são duas mulheres que um dia, em exames de rotina, descobriram que tinham cancro da mama. Duas mulheres que lidaram de perto com a doença. Duas mulheres que venceram o cancro. A palavra assusta. Cancro. Ouve-se cada vez mais no nosso dia-a-dia e cada vez mais perto de quem nos rodeia. Estima-se que uma em cada dez mulheres pode vir a desenvolver cancro da mama ao longo da vida. Ana Maria e Ana Teresa são dois desses exemplos de quem viveu com cancro. Mas, acima de tudo, são dois exemplos de quem venceu o cancro. Não houve suspeita. Fui fazer a ecografia, que foi já um bocadinho atrasada, porque o meu pai tinha falecido em fevereiro. Eu deveria fazer em março. Eu fiz em maio. Quando a médica estava a fazer a ecografia, a viu, disse, olha, há aqui qualquer coisa que eu não estou a gostar. Vamos pedir uma biópsia. Eu comecei a gelar. Comecei a gelar. Mas, quer dizer, quase todos os anos me diziam a mesma coisa. Disse à minha nora, o meu marido, ai, não tenho agora a pensar coisas terríveis e não sei o quê. Mas eu pensei coisas terríveis quando saí do laboratório. Passei pelo IPO e parei. E olhei para o hospital e pensei assim, será que eu um destes dias vou estar aqui? E não sei do que é que senti. Eu, sinceramente, nem sequer me lembro do que é que senti. O chão fugir. Não sei, não sei muito bem. Quando fui saber o diagnóstico, eu lembro-me que o meu marido foi comigo. Ele sempre me acompanhou. E o doutor tinha o envelope já aberto e chamaram-no. Cá fora ele deixou o envelope aberto. E eu assim, ao contrário, consegui ler que assinou-me da mama. Pronto. Eu desliguei de tudo. E desse dia não se lembra de mais nada. Do dia em que soube que tinha cancro. Mas há uma frase que a Ana não esqueceu, passados cinco anos. O doutor Fernando Orvalho disse-me assim, você não esteja assim. Porque você não vai morrer disto. E então vamos fazer um tratamento que eu sei que vai pô-la boa. Não tenha medo. 50% da sua cura tem que vir de si. E eu agarrei, peraí, são 50%, então eu vou-me agarrar aqui nem que fosse só 1%. E então agarrei-me aquelas palavras e pensei, não, eu vou levar isto com termos, com jeito, com... Vou acreditar na medicina e vou ter fé em Deus e vou para a frente. E foi em frente, mas pelo caminho encontrou alguns obstáculos a esta força de viver. Depois da cirurgia, seguiu-se o tratamento que mais deitou Ana abaixo, a quimioterapia. Tinha-me avisado que duas semanas antes do segundo tratamento me ia cair o cabelo. E eu fiz assim. E agora o meu coração começou a bater muito, muito forte. Eu já tinha tratado de comprar uma cabeleira, porque não queria usar lenço. E então eu fui ao IPO, ao cabeleireiro da Liga Portuguesa Contra o Câncer, e rapei o cabelo. Habituei-me a andar com o cabeleireiro, tinha muito medo de ir para a rua, que o vento levasse a cabeleira. Usava também umas boinas, uns chapéus e tal. Até que chegou, talvez no terceiro tratamento, foi a pior fase. Caiu o cabelo todo, nós ficamos com uma cara completamente diferente. Uma cor completamente diferente. Então eu decidi, enquanto estivesse assim, enquanto me sentisse assim, eu não olhava para o espelho. Porque é uma fase muito, muito difícil. A sala enche-se na Clínica da Mama do IPO de Lisboa, são 11 da manhã. É aqui que as mulheres com cancro da mama fazem os tratamentos, as análises, os exames. É aqui que uma equipa de médicos e enfermeiros dá resposta a esta doença que todos os anos mata 1500 mulheres em Portugal. O tratamento do câncer da mama é um tratamento multidisciplinar. Primeiro, o vento tem que fazer um diagnóstico. Com esse diagnóstico de imagem, temos uma suspeição de uma doença. Temos que ter um diagnóstico histológico. O vento tem que fazer uma biópsia. A seguir a isso, temos que ver qual é o estadio da doença. Temos que saber se a doença está localizada só na mama, ou se está localizada nas duas mamas, ou se está localizada, ou se há doença também fora da glândula mamária. E é juntando estes fatores todos em que fazemos a definição da situação, o estadiamento, e fazemos uma proposta terapêutica que nunca é igual para todos os doentes. Hoje em dia, com a evolução da medicina, as cirurgias já não são tão invasivas para a mulher. Enquanto, por exemplo, um órgão intraabdominal não se vê, o peito vê-se. É, de certa maneira, também a imagem da mulher que está um bocadinho em causa. Enquanto se for operado um estômago, ninguém sabe, ninguém dá por nada, a uma mama dá-se por isso, ou pode-se dar por isso. E o nosso objetivo é que não se dê por isso, é que a mulher fique bem tratada e que fique satisfeita com o seu corpo na mesma, e que não mostre que teve uma doença, ou que está a ter uma doença nesta altura. Ana Teresa tem 57 anos. Há 10 foi-lhe diagnosticado um cancro da mama numa mamografia de rotina. Foi submetida a uma cirurgia. Eu fui operada há 10 anos. Nessa altura, nestes casos, eram sempre retirados todos os gânglios que fosse possível retirar. E isso é o impacto que fica para sempre, e é o impacto que eu ainda sinto hoje no dia a dia, porque é uma preocupação e há cuidados que têm que se manter para toda a vida. Se eu tiver despida, nota-se, e nota-se bastante, não é? Mas mesmo na praia não se nota absolutamente nada, ninguém, acho que nem, mesmo sabendo, pronto, nota-se um bocadinho. Mas há tantas pessoas que têm um volume maior de um lado do que do outro, não é por aí. Acho que isso não tem nenhum impacto. Ana Teresa perdeu um pai com cancro. A palavra já não a assustava. Foi por essa razão que escondeu das filhas que tinha cancro da mama. A minha preocupação principal era que tinha duas filhas adolescentes jovens e que estavam no início de um ano letivo e eu não queria que elas sofressem nenhum impacto da situação. Portanto, disse-lhes que ia fazer uma operação, que tinha um nódulo, que tinha que tirar, mas nunca as deixei perceber qual era a natureza do problema. E só lhes contou há 4 anos pelo que tinha passado. Já lá vão 10, desde o diagnóstico. Eu acho que nunca se respira de alívio. Têm medo de várias coisas na vida dela de serem interrompidas. Têm medo que nas suas tarefas, nos seus projetos, as coisas sejam interrompidas. E isto pode ser manter uma qualidade física, não é? Isso é uma grande perca, não é? Há uma mudança, é uma vivência de ameaça, não é? Portanto, não é propriamente uma gripe. A este gabinete chegam mulheres que não conseguem lidar com a doença. As consultas de psico-oncologia ajudam a ultrapassar os estados de ansiedade e depressão causados pelo cancro. Normalmente a revolta é uma reação revoltada com a vida, com a natureza, com o contexto. Isto é uma reação humana. É uma pergunta que surge. Porquê eu, não é? Uma pergunta que não tem resposta. Todos os anos são detetados 6 mil novos casos de cancro da mama em Portugal. Nos últimos anos, não sei se, ou no último ano, ou nos últimos dois anos, não sei se a crise não terá ajudado um bocadinho. Há mais doentes a aparecer em estérdios mais avançados do que havia há uns anos atrás. Eu penso que isso poderá estar relacionado um bocadinho com a crise que as pessoas se retraem. Têm medo do tratamento, ou porque estão sozinhas, ou porque têm um emprego, não podem perder o emprego. E em doenças como o cancro da mama, a prevenção pode salvar vidas. Nas últimas décadas, o número de casos de cancro da mama aumentou de forma significativa, sobretudo nos países mais desenvolvidos. É a forma de cancro mais frequente na mulher. Ana Maria e Ana Tereza são hoje duas mulheres diferentes. Duas mulheres que passaram por uma das doenças que mais mata em todo o mundo. Duas mulheres, duas sobreviventes. Legenda Adriana Zanotto